Bora galerinha aí da plataforma, estamos aqui hoje aqui, junto com a turma aqui, pra nós pegar aqui um garrote de um rapaz aqui, vai querer montar no mato, estamos com o carro, aqui é o reserva, isso aqui é a reserva, tá vendo aí ó, é reserva aqui ó, os outros estão no mato, e na hora que o boi lá é meio valente, se quiser pegar, nós solta esses daqui ó, os outros estão lá embaixo, dá pra ver ó, sai fio quieta, não quieta quieta quieta, aqui tá o nosso cozinheiro aqui ó, ajeitando aí o churrasquinho aí pra turma, carninha de, de porco assado aí ó, tá vendo aí ó, aqui é refrigerante, água, água de coco e água natural mesmo, o vaqueirão aqui, enfadou-se, esse enfadou-se, disse que não dava mais não, ele tirou os pones, jogou pra outra aí, a rio aqui ó, e é isso aí, estamos por cá ó, é chula, aqui é a outra reserva aí ó, garota, estamos esperando só o grito do rapaz lá, na hora que ele disser, solta os outros, e aí ó, vamos junto, e tá no vídeo aí, o que vocês colocam? é e aí o local de Raines vai dar boi vai? É vai dar boi vai dar boi mais tá no, agora não vai eu, vai dar iboga aí a foto é pior pera pera ah pra mais É o boião de bombo, tá bom em cima Vai dar um pouquinho Está batinhando ele É Pode passar uma cola na mão dele Só a cola aqui para cima O que ele nas mãos aqui vai ser no raio Abarra aqui Nas mãos dele, vai ser no raio Ladrado, ladrado que do lado de lá É mais baixo Não tem aquela barreira O que ele está nas mãos dele Peraí, peraí. 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 Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aí, é, padora. E aí, Pandora Tá indo devagarzinho Saiu fora, botar ali, joga em cima e vamos embora Show Fica no vídeo aí, confere aí Deixa teu likezinho aí Teu joinha aí Comenta aí Aqui é relembrando como começou tudo aí Do canal Unidos pelo Bem Antigamente era pega de boi grupos amigos Hoje estamos relembrando Três anos Que começou o canal